Muitas drogas acabam afetando as atividades dos nossos neurotransmissores. Então, algumas drogas podem afetar a produção, a liberação, elas podem desativar e também comprometer o armazenamento de alguns neurotransmissores. Algumas podem bloquear os receptores por apresentar uma estrutura química parecida. Então, na realidade, aqui eu coloquei um exemplo para vocês da cafeína. A cafeína, logicamente, não é uma droga considerada uma droga de abuso, mas ela tem algumas ações que podem inibir os receptores de adenosina. O que é adenosina? A adenosina é um neurotransmissor que, quando liberado, ele promove essa sensação de sono e de cansaço. Então, o que a cafeína, na realidade, ela faz? Como ela tem uma estrutura química relativamente parecida com a adenosina. Então, vocês podem ver aqui a estrutura química da cafeína e aqui também da adenosina. Vocês podem observar aqui alguns anéis contendo nitrogênio. É lógico que a estrutura não é igual, mas apresentam algumas similaridades estruturais. E o que a cafeína, na realidade, ela faz? Ela bloqueia a adenosina. Por que ela bloqueia? Como ela tem uma estrutura química parecida, ela acaba se ligando aos receptores neurais e, com isso, ela desativa a adenosina. Então, não é que a cafeína, ela tem essa ação de nos manter acordados e tudo mais. O que ela faz é bloquear a ação da adenosina e a adenosina é que nos promove essa sensação de sono e de cansaço. Então, uma vez que a adenosina está bloqueada, consequentemente, a gente passa a estar mais esperto, vamos dizer, com menos sono. Dá aquela sensação maior de você estar acordado. Então, é muito comum você tomar uma xicrinha de café aí quando vai estudar, quando está sentindo sono. Tá legal? Porque ele vai inibir a ação, melhor dizendo, da adenosina. Aqui é só um exemplo, é lógico que não estou mencionando a cafeína como uma droga de alto poder, mas ela é considerada uma droga por afetar a ação dos nossos neurotransmissores. Tá legal? Se vocês quiserem, depois tem uma aula específica de alcaloides. Na realidade, tem duas aulas específicas de alcaloides aí no canal. Procurem aí, que fala bastante da cafeína e também de outras substâncias com ação parecida que contém no chocolate, no chamate. A gente tem um outro vídeo também que fala um pouquinho da cocaína e tudo mais. Então, é bem interessante. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre essas drogas aí e tudo mais, do ponto de vista de como que elas alteram aí o nosso sistema neurológico, vocês podem dar uma olhadinha nessas aulas aí no canal. Tá legal?